Música Comitê Central Fretilinho Fomenagem ICUS Barrestos Mortais Saudoso Ninhat Hussi Posto Administrativo Laga Município Baukau E a terça semana Família Hussi Saudoso Lori Restos Mortais Saudoso Ninhat Nbe mate tamba luta ba ukun rasikan Hanesan Makiku Resizitu Mabelu Hussi Saudoso Cipriano Magnus Menes Ninhat restos mortais Ba IECD Komitê Central Fretilin Molokhalot Sekretário Jeral Partido Fretilin Hussi ba entidades no fuensasira Atu banatituir spiritu Patriotismo no nasionalismo Heroisira Nbe mate ba ukun rasikan Tabasira Brani entrega amba mate Makuori itasi moris Moris atatu tatan sirve sacrifício Nos paratu mate As atu Ari Sociedade Ida Moris atatu tatan sirve 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 Representante família agradece bastante também o reconhecimento da saudável sida de dedicação durante a semana. Nós temos entidades que também apoiam a torre da saudável sida de restos mortais. Agradeço especialmente a liderança do Partido Ferglico e a estrutura da comunidade de todos os restos mortais. A nossa cara agradece o Estado do RTL e a comunidade de todos os restos mortais e a saudável sida de sida de sida de sida de sida. Agradecemos para o governo, o total governo de Rússia, o Conselho Federal de Rússia do Partido Ferglico. Agradecemos para o governo de Rússia do Partido Ferglico. Código Maubelu, moris iha loilari, suku atelari, posto administrativo laga iha loronroa nulo resenhat, fulan Dezembro, iha dinan rihunida atusia lima nulo resentholu, no mate iha fulan Agosto, dinan rihunida atusia hitunulo resensia. Nunemos saudoso Cipriano Magnus Menes, moris iha loronroa fulan Utobro, dinan rihunida atusia lima nulo resensia iha aldea Eowai, suku soba, posto administrativo laga. Hakoto is iha loron nulo resenhen, fulan Zanero, dinan rihunida atusia hitunulo resenhen. Tuir planu, restus mortais husisaudozo nainhatne, seha lot iha jardin duze rois no martires da patrilaga, munisipiu Bokau, iha loron hitu fulan Dezembro, dinangne. Adéritus Jiménez, Tito Silva, Xiemen.